Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu irmão camarada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do CIM13. Sou o Elivan Souza, editor-chefe do site CIM13. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo está assinado à crítica do filme A Forma da Água, que conta com a direção de Guilherme Del Toro. Eu poderia começar o vídeo dizendo que este é o melhor filme de Guilherme Del Toro, mas seria uma heresia. Na verdade, ele segue a mesma linha que o Guilherme já vem seguindo em seus filmes anteriores, de forma endigmática, vislumbrante e fantasiosa. É um filme, eu acredito, que tem sido aclamado por toda a crítica e pelo público. E a forma secreta dele tem sido pegar uma história, a lá conto de fadas, e deixar de um jeito moderno, e não apenas isso, de um jeito adulto. Seria como aqueles filmes que estão acostumados a levar nossos filhos para assistir no cinema, só que é um conto de fadas ambientado para o adulto. Então, assim, isso para mim foi o magistral que o Guilherme conseguiu fazer, conseguiu retratar, para que ele obtivesse todo esse sucesso que ele teve. Claro, com um grande elenco, e eu sempre falo que a base de todo o filme é um bom roteiro, e esse é um ótimo roteiro. Tem a participação ali, em conjunto do Guilherme, junto com a Vanessa Tiller. Então, assim, conseguem fazer um enredo atraente e convencente. O filme é magnífico, você se sente inserido ali, você vai se envolvendo com tudo ali que está no filme. O filme é um pouco ousado em alguns detalhes, então, assim, realmente não é para as crianças assistirem. Então, assim, ele vai tratando com esse tema do início ao fim. E eu não vou dizer que fiquei surpreso, porque já estou acostumado a ver os filmes de Guilherme. Então, assim, foi o que eu esperava. Segue a linha dele. Esse filme tem a cara do Del Toro ali em cada canto, em cada ato, em cada ação. E a pessoa que nos conduz aí nesse mundo aí é a atriz Sally Hawkes. Ela consegue ali nos conduzir ali de forma doce, de forma gentil. Eu ouvi um comentário dela mesmo em um vídeo dizendo que ela se sentiu ali familiarizada com a personagem. Então, acho que ela, de ler o roteiro e já se sentir fazendo parte daquilo, eu acredito que foi algo que ajudou muito ela. Então, esse filme, assim, é uma entrega de todos os personagens. E a Sally consegue nos integrar, consegue conduzir a gente nesse conto de fadas aí moderno. De modo muito elegante, de modo muito convincente. É uma excelente atriz. O filme merece todos os prêmios que tem recebido. Acho muito difícil ele não ganhar nenhum Oscar. Acredito que Guilherme deve ganhar sim um Oscar de melhor direção, pois o filme é muito bem dirigido e com um roteiro à lá Guilherme Del Toro. Eu vou dizer aí que nós temos aí como, eu acredito que em destaque, né, ali o nosso vilão perseguidor implacável, o Michael Shannon, que está muito bem ali com a característica do personagem impresso ali e suas peculiaridades ali. Então, assim, é todo um universo ali construído mesmo para se envolver. Ele está muito bem no papel. Sou fã dele, está com uma atuação excelente no filme. Temos também a Octavia Spencer, que não passa despercebido. Ela está, assim, de modo sutil ali, mas marca a sua presença também, né, como excelente atriz que ela é. Gente, é um filme que eu indico, assim, que vale muito a pena assistir. A minha nota para o filme é 10, o filme é impecável. É muito bom, eu acredito que muitos, não sei se vão ter de repente essa perspectiva, essa percepção que eu tive de você já ter visto muitos filmes à lá Disney e você está vendo um filme ali que foi feito para você, ambientado para os adultos. Então, assim, isso ali é muito sagaz. É muito legal de você estar presenciando aquilo ali e estar se inserindo nessa magia de um conto feito para adultos. Isso foi muito legal. Acredito, volto a repetir, que se existem pontos ali que engrandecem o filme, que podem dizer porque ele ganhou todos os prêmios e que eu acredito que ainda vai ganhar mais prêmios ainda, é pegar um conto à lá infantil, que todos nós estamos acostumados a assistir, a conferir, e deixar esse conto adulto. Não, não, não. Não adulto em pequenos detalhes, não. Adulto num contexto geral. Ele nos entrega um filme adulto do início ao fim. Não existe ali pudor em dizer isso e não mostrar aquilo. Então, é um filme feito para a gente mesmo. É um filme muito bom. É um filme de Guilherme Doutor. Tem a assinatura dele, tem a cara dele. Quem conhece e confere os filmes dele, sabe do que eu estou falando. Então, gente, fica por aqui a minha crítica. Eu gostei do filme, eu amei o filme. Acredito que vocês vão amar também. Se inscrevam no canal, deixem o like, que ajuda muito o nosso canal aqui, gente. Compartilhem com os amigos, com os vizinhos, com os colegas. Obrigador. Seguem a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Gente, obrigado pela companhia. Quebra tudo e até a próxima e tchau.